Vamos continuando aqui, pessoal, com o General Kratos. Bora lá, hein? O último a gente sofreu um pouquinho pra passar, hein? Mas tá beleza. Vamos lá. Olha esse bichinho aqui. Aqui vai ser de boa, né? Minotauro, filho, tem que tomar cuidado, hein? Toma. Para com isso. Isso é louco, mano. As ideias, velho. Oh, morrei ali, mano. Você tá louco. Como pode? Depois ter passado o Teseu, velho. Cadê o outro Minotauro? Já morreu, né? Já foi, já. E aí, Kratos, sua jornada para as irmãs da Fécia só foi feita. Agora é rapidão. Vai pra lá. Pronto. Beleza, chegamos. Esqueci que eu não posso ficar gastando magia à toa aqui, né? Aí agora eu danço. Sai desses bichos aqui logo, mano. Senão vai dar merda aí. Isso. Nem precisa pegar pena nem nada lá embaixo, né? A gente já tá em nível alto. Bora. Que beleza. Ainda lembro algumas coisas, né? Pegar a pedrinha do tempo lá. Um amuleto do destino, na verdade, né? Agora sim. É... Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Hear me, fallen God. None defy what the Fate's decree. That is how it must be. Apenas a morte te espera no final da sua jornada Minha morte é o que começa essa jornada Os estados não têm sido vencedor para você A sua alma nunca vai encontrar paz no que você se tornou Eu sou o que os deuses me fizeram Isso aí Cleitão Pegar nada não precisa, vamos lá Aqui também dá para passar direto, não precisa nem matar esses malucos aí Beleza Vou pegar a vida aqui Ah, tem um baú ali, mas ele fecha antes, olha que raiva Não vai ter mais vida de nada aqui né mano Vou pegar a vida aqui também Ih, caramba Vou dançar velho Ciclope Putz, minha vida cara Putz Ah não Fiquei jogando ciclope velho Ai, olha isso Ah, vascou filho, vascou Vascou E morreu Na hora que você porro Vamo lá Não dá tempo de pegar mesmo a vida Fazer o que né Putz, não deixa eu bater, desgraçado Ae Opa Ó, ó Não dá tempo de chegar e pegar a vida cara Não dá tempo Ó cosplay Eu tento Um bait Eu tento tin Não era pra ter jogado no outro porco, mas... Errou! Toma! Vamos lá! Mano, que isso, velho? Os caras estão roubados, velho! Ó, vai jogar! Eu vi que ele tinha pego, velho! Aí, beleza! Vamos tentar pegar agora? Não dá tempo, velho! Não dá tempo! Ó, não dá, velho! Não dá tempo, mano! O negócio é a hora que eles deram esses fugidos aí de Ciclope. O que que a gente faz? Senta e chora se eles te acertar? Ou fica assim, né? Nossa, que cagada doido! Merda! 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 Não sei se isso adianta, mas... É, se a gente tivesse usado o Rage, eu tinha morrido ali. Não adiantou nada! Nada, nada, nada! Preciso de vida! Vida, vida, vida! Vai, vai! Vai sair aqui mesmo, vai! Tanto faz em um adiantar nada mesmo! Beleza! Falta um! Acertou! Sai fora! Sai, 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 sai! Acertou! Sai fora! Não tenho vida! Não dá pra arriscar, mano! Nossa, velho! Acho que o Rage salvou, hein! Rage of Titan salvou, cara! Não, não dá pra arriscar, velho! Não tem jeito! Nossa senhora, doido! Falta muito ainda, hein! Tinha dado certo, ó! Me melei todinho aqui, cara! De medo de morrer e de passar na cagada, porque isso foi uma puta de uma cagada, velho! Eu não sei nem pra onde eu vou agora, cara! Bom, vamos subir aqui! Eu não lembro se é pra cá, velho! Mas tá bom! Aqui não tem nada! Voltei aqui no mesmo local! Tchau! 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 Falta pouco, vamos baixar aqui, acho que baixa mesmo, não tinha uma alavanca aqui pô, a alavanca aqui embaixo é o seu cavalo Eita frio, não foi quase em cima mano Beleza, vai soltar o primeiro Pegar essa vida aqui que não serve de nada E vamos seguir mais um pouquinho E agora que o bicho pega Barber vai ser foda Pegar o controle da sua foda E você será capaz de voltar ao momento em que Zeus te matou Meio que o bicho pega A Bichoägue A Bicho Toda transaction Essa vida aqui que a gente ganha não serve de nada. Vai ser agora. E, por meus esforços, as irmãs brilham sua luz em mim, entregando o mesmo objeto da minha vingança, Kratos. O servidor de Ares. Você lembra aquele dia, Spartan? Eu nunca esqueceria aquele dia. Cabeça rolando. Esta vez, o servidor de Spartan, eu vou ter a sua cabeça. E agora? Então, como é que é mesmo que faz isso aqui? Mano, é uma minha vida, cara. Como é que você vai enfrentar um bicho com uma vida dessa, mano? Vem cá, seu porra. Para de fugir. Vem que agora você vai ver, seu bosta. E isso aí, ó. É desse jeito, tá vendo? Vem isso aí, ó. Vem que agora você vai enfrentar, né? Vem isso, ó. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vamos lá Beleza, primeira parte foi Sai, 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 sai Beleza Vamos lá, agora é o Capitão Porra, mano Não deu tempo, mas beleza Eu usei sem querer o raio, mas pelo menos deu o Checkpoint Vamos lá Porra Vamos colocar aqui a espada Vê o que eu consigo fazer Não, não era pra ter usado isso Toma Nossa, nossa, nossa como que pegou velho Agora vai Nossa mamãe, não dá o que eu fiz com a minha vida Agora vai Não dá o que eu fiz com a minha vida Não dá o que eu fiz com a minha vida Agora você vai cair Nossa, me pegou quase velho Como lá? Agora vai Mano, muito forte velho Aê Morre 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 Aê Caiu Boa Toma 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 Isso Boa Passamos Isso aí, mano Vamos lá Agora Agora O bicho ficou doido Agora vai Toma De novo Aê Toma Mais Isso aqui Isso aqui é apellão Tira pouco dano Mas pelo menos atrapalha os inimigos Isso é bom Pronto Tem mais aqui Esses inimigos aqui nem precisa matar Tá Tá fedendo já Olha O louco Pronto Foi bonito Bora Olha Olha isso Caramba Eu vou perder toda a minha vida aqui Ah não Perdi minha vida inteira aqui Mano Esses merda Esses lixos aí Ah não Vou dar restart point Tem condição não Passa de um bicho chato Daquele como o bárbaro lá Agora vem Olha isso, cara Faz se furo Bora Passamos aqueles b... O bárbaro lá Eu vou morrer pra esses merda aí Sabe Vou perder toda a minha vida aqui Aquela barra demorou pra caramba Pra conseguir Deixa esses merda aí Vambora Já era Um salvo aqui, pessoal Vamos finalizar o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixem o likezinho Compartilhem E até o próximo vídeo, hein? Valeu Fui Tchau 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 Tchau